O Diego Antunes retorna agora com as informações e... Uma mulher que foi encontrada morta e o companheiro dela é o principal suspeito de ter cometido o crime, mas ele também é encontrado morto na garagem da casa, isso aconteceu na tarde dessa sexta-feira, e até mesmo o cão da família também foi assassinado, porque a suspeita que nós temos esse caso, né Diego? Você passava as primeiras informações ontem no Cidade, que nessa ocorrência nós tivemos um feminicídio, seguindo de um suicídio. E essa linha que a polícia continua trabalhando na investigação, Diego? Uma ótima tarde, a informação ao vivo é contigo. Ótima tarde a vocês, Anoto, a todos que nos acompanham. De fato, essa é a principal linha de investigação nesse momento. Conversei a poucos instantes com o delegado, o doutor Wagner Papini, da Divisão de Investigação Criminal. Ele disse que já começou a elaborar a minuta do inquérito e na segunda-feira vai ouvir, entre segunda e terça-feira vai ouvir os familiares, tanto da mulher morta quanto do homem, que é o principal suspeito de ter contido o feminicídio seguido de suicídio e ter, inclusive, matado também o cão de estimação da família. O delegado confirmou que essa mulher acabou indo para a delegacia na quinta-feira porque o homem também foi detido por violência doméstica. Lá na delegacia, ela decidiu não representar contra o marido e também não pedir medida protetiva. Com informações de passados, inclusive ontem, pela polícia e que nós trouxemos também no Cidade Alerta. Ela disse que não queria representar contra ele porque ambos tinham decidido que iriam se separar e ontem ele retornaria para casa apenas para pegar os seus pertences. Ocorre que ele, nesse retorno para casa para buscar os pertences, acabou fazendo o que fez. E uma informação nova que o delegado me passou há poucos instantes é que esse homem deixou bilhetes, de fato, explicando os motivos pelos quais ele matou ela e tirou a própria vida. Esses bilhetes já estão com a polícia também, foram recolhidos pela perícia, estão com a polícia científica e também vão fazer parte do inquérito que começa a ser elaborado a partir da próxima semana, principalmente com as oitivas das famílias, dos familiares, tanto da mulher quanto também do homem. Essa é a informação que nós obtivemos com relação a esse fato ocorrido ontem aqui em Chapecó.